A importância de um site como este do Lusitano Marques é promover o cavalo Lusitano. Sem estes veículos de promoção é impossível para nós criadores continuarmos a criar cavales, porque os cavalos têm que ser criados e têm que ser vendidos, por isso tem que haver veículos de promoção. Este é um, como há as revistas, os anúncios de outra maneira, mas este é importantíssimo, para já é muito bem feito. Várias pessoas que têm já contactado por animais que o Lusitano Marques pode ser que é para já o maior veículo de promoção do cavalo Lusitano que nós temos. Lusitano Marques.com Lusitano Marques.com